Música Pelo que nós apuramos aí, foi uma questão normalmente que tem acontecido aí envolvendo drogas, né? Que tem trazido aí uma série de crimes, né? Entre roubos e homicídios, este foi mais um. Após um desacerto aí, esses autores deslocaram com a vítima até a região do Celeste, onde lá efetuaram vários disparos na cabeça da vítima. Até aquele momento não havia testemunhas, não havia informações, eles retornaram para as suas casas. E na manhã do dia seguinte, quando a polícia militar esteve no local, a perícia compareceu ao local, foi montado uma equipe aí com militares da 85, do Serviço de Inteligência, da Polícia Civil, e foram surgindo as informações, as diligências na casa, principalmente da namorada, da ex-namorada, né? Da vítima, que hoje estaria namorando com a depois apurada, um dos autores do crime. E aí nessas diligências aí, foi seguir durante o dia e praticamente 24 horas de diligências aí, nessas operações em conjunto, conseguimos êxito em localizar o menor, que alega que foi o executor, juntamente com a namorada do autor, e posteriormente localizamos o proprietário do veículo, feito aí a prisão dele, a apreensão do veículo, bem como a localização de uma arma, com a revolta 32, que seria da vítima, e o autor, o outro maior, ele evadiu, e a gente continua aí no encalço deste autor. Se não for preso agora, com certeza, posteriormente, ele vai ter que pagar pelo que fez. Esse menor alega que a vítima teria furtado uma barra de maconha e falou que estaria escondido neste local, e eles foram até lá, como chegou lá, essa droga não estava lá, eles resolveram fazer a execução da vítima. E foi achado um revólver, revólver da vítima, esse revólver que foi apreendido? Sim, o revólver, um revólver calibre 32, que estava na posse do menor apreendido, ele indicou onde estaria esse revólver, segundo ele, esse revólver seria da vítima. Véi, não tem nada a declarar não, o menino aqui sabe que eu não fui de maldade para poder pegar o menino. É, porque a polícia está negando que você levou os meninos no carro seu aí, né? Eu fui enganado no caso, não tem nada a essa história que vocês estão falando não, hein? Eu já prestei meu depoimento, já não tem nada a declarar para vocês não, é isso mesmo. Então, em relação de participação, você não tem nada com o crime, né? Não, eu não fui para matar o menino, não, hein? É pilantra, roubou a minha droga? Tem essa história, então, que ele roubou a droga mesmo? Roubou. Quanto que foi de droga? Uma barra. Mais ou menos um quilo? É. E ele confessou mesmo que roubou a droga depois? Aí ele chamou o rapaz lá, busquei no piso, ele foi lá e falou que usou pilantra, eu fui lá e peguei ele, eu falei, deu um tinho na cara. O Roger que sabia que vocês levavam a matar? Sabia, não. E o Gustavo, o que que tem envolvido nisso? Nada, não, foi eu que matei ele. Com a arma do Gustavo. É eu, hein? Não, tem nada que quer cara, não sou. Mas você foi namorada dele, né? Não, nunca fui namorada com ele, não sou. Nunca foi? Não. Não, não tem nada com ele, não, você tá doido. Mas parece que eu fui sabendo, não sei se é verdade, que sua mãe deixou ele morar perto da sua casa lá, coisa assim? Que o quê? Sua mãe deixou ele morar perto da sua casa? Ele morava na minha casa, mas eu não tinha nada, nós ficava de vez em quando, mas não tem nada com ele, não, hein? Ah, não era nada fixo, nada... Safado, você tá achando como coitado, safado, que é coitado, safado é, safado. Bom, essas pessoas detidas aí, apreendidas, esse menor já tem envolvimento com, é do conhecimento da Polícia Militar que tem envolvimento com delito, com atos infracionais, né? O outro proprietário do veículo ainda não tem passagens, mas parece que nessa situação ele se envolveu, talvez por ser usuário, né? E o outro maior que evadiu sim, já tem passagem por tráfico e muitas denúncias em relação às atividades, à traficância dele aqui na cidade. Os investigadores da Polícia Civil que esteve todo o tempo aí até a madrugada também com a gente, eles irão continuar com as demais providências para localizar e prender este outro autor, logicamente contando também com o apoio da Polícia Militar.